E aí galera, tudo bem com vocês? Então hoje mais um vídeo de receita Gente, eu sou muito prendada Não dá pra dizer, ninguém diz Todo mundo fala, ai não, tu não tem cara que cozinha bem Mas eu sou muito prendada, gente Então, né Quem não sabe o que é pirafrango? Me poupe, né Ah, Samara, muita gente não sabe Ou muita gente sabe, ou cada um faz o seu jeito Lá, 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 lá Só que, gente Eu fiz essa receita, tipo Teve um dia que a gente marcou de assistir anime Aqui em casa, com os amigos E eu fui fazendo Enfim, bolei essa receita E todo mundo amou Fiz a segunda vez e todo mundo amou Tipo assim, né O Ronaldo, o Laurine Quem tava aqui, eu não lembro O Alif, o Bena Esse pessoal, faz muito tempo, tá Detalhe, faz muito tempo E eu fiz a receita, todo mundo gostou muito Tipo, a gente ama sal Então, né, tá aquele sal E eu resolvi gravar Pra ficar registrado Como eu tempero o frango E pra vocês saberem Pra eles saberem Porque eles também querem saber, né Enfim Cada um tempera de um jeito Cada um tem o seu toque especial Eu não tenho uma medida certa Mas vocês vão ver no vídeo Que, tipo assim, é top Gente, a gente fez pra assistir anime Mas você pode fazer pra assistir um filme Pra tudo, sabe Como petisco Tipo assim, sabe Pra agradar o boy Então assim, eu fiz Eu temperei hoje Porque amanhã eu vou assistir filme Com meu marido Então eu já deixei temperadinho E mostrando pra vocês Como se faz A gente só vai precisar de Vinagre Orégano Maionese Sim, maionese E a maionese Detalhe, gente Tem que ser uma maionese gostosa Uma maionese que você goste muito Porque a maionese Ela dá aquele toque especial É... Sazon Sazon Aqueles temperinhos Esse não é sazon Porque os sazon estão muito caros, gente Mas é o quitano, eu acho Sei lá É o de massas É o laranjinha Muito sal O frango E só Então Mistura tudo Você vai colocando Gente, muita maionese Porque vai ficar aquele molhinho O ideal Ah, e alho, né Alho Já ia esquecer do alho E o ideal, gente É Fazer de um dia pro outro Pra pegar bem Pra grudar bem o sal E... Sim Vamos Vamos ter problemas No essência Mas a gente ama Então Não tenha culpa, tá Então É super fácil, gente E fica muito gostoso Tá Então Frango a passarinho, tá Você pode pegar Cochinha da asa O que você quiser Mas a gente pega Frango a passarinho Porque a gente gosta Enfim Tempera Deixa de um dia pro outro Ou Se você for fazer na hora Ele vem congelado, né Então bota no microondas Um pouquinho Pra ele descongelar Pra ele poder pegar O tempero na hora Porque senão Ele não vai pegar Tanto sal assim E o que a gente gosta É do sal E é isso, gente Simples, fácil Frita bem Bota bastante óleo Deixa ficar bem quente Depois abaixa o fogo E bota o franguinho Fritar E perfeito Maravilhoso Pra assistir aquele filme Aquele anime E pra agradar As visitas Então é isso Se você gostou desse vídeo Eu sei que Ai, Samara Não é nada demais Mas é pra deixar registrado Pros meus amigos Enfim E pra vocês Se vocês quiserem Mais vídeos de receitas Assim Coisas diferentes Que eu faça Eu trago aqui pro canal Também Porque eu amo cozinhar E é um hobby Assim Maravilhoso pra mim Então Super beijo Não se esquece de dar o like Porque dá trabalho esse vídeo E é isso Beijo E até o próximo vídeo Tchau